Música Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com mais um vídeo e vocês devem estar vendo que está um pouco diferente aqui o cenário, né galera? Então, muitos de vocês me pediram, quando eu pintei a minha parede, falaram, ai Mi, como que você fez isso e tal. Galera, eu dei uma enjoada desse tom de rosa e quero pintar de outro tom. E aí, adivinha? Vou filmar tudo pra vocês. Agora eu acabei de chegar, comprei as coisas que precisam, a tinta que eu queria, os pincéis que vão precisar, os rolinhos, a fita que precisa e tudo isso, vou mostrar tudo pra vocês. Aqui no meu quarto eu tenho um papel de parede, que é esse daqui. E aí, quando eu escolhi esse tom de rosa, eu escolhi me baseando nesse tom aqui de rosa que tem nas bolas do papel de parede. E aí ficou perfeito, super combinou, porque tem que ornar, tem que combinar com o papel de parede. E bom, dessa vez, o que eu fiz? Eu vou escolher, eu escolhi na verdade, esse fundo aqui, que é o fundo do papel de parede, que é meio roxinho e tal. Eu escolhi essa da Coral e eles fizeram uma mistura na hora. Eu paguei R$51,00 aqui, ó. Paguei R$51,00. E o tom é esse daqui, purpurina marroquina, que é bem parecido com esse tom aqui, tá? E eu escolhi na hora também, eu tirei uma foto do papel de parede e levei lá na hora e fiquei comparando qual que tinta mais se aproximava, né? E aí o que eu comprei? Eu comprei um rolinho maior, porque eu vou usar nessa daqui que é mais grossa, ó. E o rolinho menor, esse daqui, eu vou usar na menor, tá? Nessa menor aqui. Então eu comprei esses dois. E eu comprei, gente, isso é muito importante na hora que você for pintar a sua parede e fazer listras. Pra fazer listras tem que ter isso daqui, que é uma fita exclusivamente pra pinturas. Ou seja, ela não deixa que a tinta vaze por fora. Ela é carinha, ela custou R$15,00, mas ela é muito boa. Ela chama Fita Crepe, especial para pintura. Bom, eu comprei também pra passar, colocar a tinta e pra tirar o excesso, eu comprei isso daqui. Então vamos lá, eu vou preparar o meu quarto agora aqui, vou colocar jornal no chão, tudo. E aí eu vou filmando pra vocês, tá bom? E aí eu vou filmando pra vocês, tá bom? Gente, sério, eu tô morta, tô acabada. Mas eu consegui terminar, é... Terminei, eu tenho que tirar, eu tenho que esperar secar agora, na verdade, né? E o que aconteceu? Eu pintei uma mão e ficou várias manchas. Aí eu esperei quatro horas e agora eu pintei novamente pra dar a segunda mão, pra o acabamento final e não ficar manchadinho. E eu acho que deu certo, galera. Mas vamos tirar depois a fita, eu acabei de terminar a segunda mão e eu vou tirar a fita depois, né? Tá vendo que eu passei por cima da fita, não tinha como... Nossa, sério, a minha mão não estava aguentando mais, então eu tive que passar por cima da fita mesmo. E... É complicado. Cansa. Ai, calma aí, peraí, galera. Ah, e uma dica pra vocês, sempre anda com paninho com água, porque às vezes vaga. Tipo, tudo bem, eu enchi o chão de jornal, tudo, mas às vezes espirra em outro lugar que tá sem jornal, então é bom ficar com paninho com água. Peraí. Tá. Bom, é as unhas, outra dica também, se você quiser usar luva, usa, porque as unhas acabam. Ainda bem que eu vou fazer a unha agora, minha unha foi tudo pro saco. E é isso aí, gente. Agora eu vou esperar 4 horas e vou arrancar a fita crepe e vamos ver o resultado final depois. Beijo pra vocês e aguardem o resultado final. Ó, terminei esse resultado final. Eu achei que ficou um pouco mais escuro do que eu queria, do que eu achei que tava na cor, mas tudo bem, porque tom sobre tom ficou rosa, ficou roxo, então tem que estar tom sobre tom, então tá ótimo. E o resultado ficou assim, gente. Eu achei, assim, super legal porque tava muito claro, assim, sabe? E é legal o fundo que dá, né? Dá esse fundo, assim, impactante, né? E uma dica que eu quero dar pra vocês, tomem muito cuidado, na hora de passar o rolinho, vocês têm que, meu, tirar todo o excesso possível. Por quê? O que aconteceu? Eu vi que em algumas partes que o rolinho tava muito molhado, muito encharcado, acabou mesmo com a fita, acabou escorrendo. Então, as partes que o rolinho tava super seco, ficou perfeitas. E aí aconteceu, algumas partes, ficou o negócio daqui do canto, tá vendo, ó? Vocês vão conseguir ver ali, tá vendo ali, ó? Naquele canto ali, ó, escorreu. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou comprar uma tinta branca e vou passar. Mas de resto, vocês podem ver que ficou lindo! Ficou muito bonito, né, gente? E é isso aí. Eu vou só retocar essas partes que ficaram escorridas um pouco. E ali também eu passei um pouco. Bom, gente, espero que tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês a se inspirarem também, a fazer também isso sozinha na casa de vocês, a mudarem um pouco o seu quarto de uma forma super legal, uma forma divertida de fazer as coisas. Beijo pra vocês, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dão um curtir aí no vídeo. Beijos deles e tchau!